Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Super Mario Maker. Hoje no evento corso vamos fazer o Belch Base. Eu acho que eu já tinha feito isso aqui, mas é. Eu não me lembro se eu consegui terminar ou não, mas vamos lá, ver se eu coloco um... Vamos ver, como que é isso? Eu sou uma gosma. Ah, acho que eu consegui passar, porque eu acho que tem isso aqui. Ai, caramba. Ok. Ai, quase que eu morria. Quase que eu perdi o negócio. Ah, quase que eu era esmagado pelos espinhos. Uhul. Pula aqui. Aham. Ah, não me empurra. Caramba. Oh, ele arrota. Ah, não, arrotei. Muito estranho, muito estranho. Cai daqui. Dinheiro. Cai também o bichinho. Entrando aqui. Entrando aqui pelos canos. Esse aqui foi facinho, né? Uhul. Pegamos um... HP. Um up. Um up. Nossa. Esse foi bem curto mesmo. Caramba. Eu vou jogar mais... Vou jogar de novo pra ver se eu... Sou bom mesmo nessa fase? Ou só tava... Foi... Como diz? Como que é mesmo? Sorte de príncipe. Um up antes, eu acho. Errei, errei. Vamos lá. Vem as bombinhas. Oi, oi. Tinha a nossa ali? Achei. Droga. Eu perdi uma... Eita, eu matei esse aqui. Subuuu. Hehehe. Achei que o... Que as bombinhas iam explodir aquela... Parte. Eu acho que não é... Não explode, não. Ui. Muito perigoso. Ai, caramba. Ai. Quase que perdia na fantasia. Ai. Ai, perdia na fantasia. Ai. Uff. Ainda bem que eu consegui passar. Vai. Aeee. Tchaos. Uhum. Uhum. Consegui. A gente vem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like. É de seus favoritos. E se eu não passar um episódio, vamos pegar a bandeirinha, né? Belch Base. Uau. Ae, pegamos a bandeirinha. Ae, pegamos a bandeirinha. Ae, pegamos a bandeirinha. Ae, pegamos a bandeirinha. schlimpe. Ae, pegamos a bandeirinha. Ae, pegamos a bandeirinha. Ah. O que é o seguinte? O que é o que eu ia fazer? Ae, pegamos a bandeirinha.